E a saga em busca dos utotes continua aqui no canal do Rick e Dallas, vamos pra mais um vídeo em busca dos melhores jogadores? Simplesmente a EA Sports surpreende o Rick! Agora a EA Sports faz a boa! Vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo! Vamos, tot! Meu Deus, brasileiro! Valeu, EA Sports, o Rick fez a boa na conta do maninho! E ele me chamou lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo na tela, minha tropa, é só esse verificado que é o Rick verdadeiro. E é por lá que o Rick avalia as contas e seleciona os inscritos pra participar dos vídeos. E o evento da Tote não é decepcionante assim, a EA Sports ainda faz a boa, então façam as missões e corra atrás dos melhores jogadores. Já deixa o like nesse vídeo e vamos ver como é que ficou o time do maninho. Tampazinhadinha aí, eu já tô aqui na conta do maninho, minha tropa. Coisa linda demais, tropinha. Ele que tem 92 de G, é fanzão do Barcelona. Se liga, minha tropa, coloquei pra ele ali 6.000 FC Points, porque ele já tem bastante joia. Então o Rick colocou 6.000 FC Points pra ele pra fazer a boa, beleza, tropinha? E vamos ver como é que tá o time do maninho. Vou usar aquelas joias dele, mas vou usar uns FC Points também que a gente já colocou, beleza? Olha o time do mano, tropa. Tem jogadores bons, mas tem jogadores ultrapassados, que não tá valendo tanta pena, tropinha. Tem um Kiesa, que é bugado, mas dá pra melhorar. Ele tem um ótimo lateral esquerdo. Tá precisando ir pra o treino. Ele já ganhou do Tote aqui o Brant, meio de campo. Inegociável, ó. Inegociável o Brant. É um 5.4 de perna, um ótimo passador. Até que é razoável esse Brant. Mas vamos transformar esse time do maninho. Esse ralandinho 5.3 de perna não me agrada. Vamos agora abrir os melhores packsão. E tem pack de boas-vindas interessante. Agora se liga nessa novidade que o Rick traz pra você. Do que fazer no seu horário de lazer pra você aproveitar. Eu estou falando da Meta TV, que você pode baixar diretamente do seu smartphone. Cara, aí você vai ter acesso a diversos conteúdos. Tem todos os tipos de filmes, séries, tudo aqui na Meta TV. E simplesmente a Meta TV tá te dando 7 dias gratuito pra você experimentar. Assim que você fizer o download no link que tá no comentário fixado e na descrição, você vai colocar esse código exatamente pra você ter acesso gratuito. E olha isso, tropa. Sensacional. Tem todos os tipos de séries, tudo o que você quiser. E você pode baixar tanto no seu smartphone como também na sua Smart TV pro seu melhor conforto. E ainda tem a opção do ao vivo, exatamente. Pra você que gosta de um futebolzinho igual o Rick, você vai assistir tudo ao vivo. É só aqui na Meta TV. Então não pega tempo, mano. E o link pra você fazer o download tá no comentário fixado. Vai lá e se divirta no seu horário de lazer. Rapaziada, e olha que interessante. Tem uns packsão de boas-vindas aqui. O Rick vai testar ele hoje. Já coloquei os 6 mil FC points pra ele, mas tem esses packs aqui, tropinha. Olha que incrível, mano. Não, vamos começar com esse primeiro packzão aqui. É 5 reais só, minha tropinha. E tem chance de vir um jogador 9 e 7. Olha os jogadores que tem chance de vir. Mas e só 5, será que a EA vai mandar alguma coisa? Eu não sei. Mas o Rick vai testar aqui agora pro maninho. Ó, o primeiro pacotão, minha tropa, de cinquinhos. Será que vale a pena? Ou será que era melhor ter colocado mais FC points? Não sei. Mas vamos ver, minha tropinha. Coisa linda. Primeiro pacotão... Opa! Opa! Dá champions? Dá champions? Ué, não entendi, ué. Meu Deus. Achei que era tot, EA. Meu Deus. É esse primeiro aqui de cincão. Era melhor ter jogado no tigrinho. Tô zoando, faz isso não. Agora vamos pra esse segundo pacotão aqui, tropinha. Esse aqui é 10 pacote padrão. Esse aqui tem que vir tot, EA. Esse aqui tem que vir tot, tropinha. 27,90. Vambora, EA. Faz a boa. Ai, papai. Comprinha concluída. São 10 pacotões. Os 10 de uma vez ou vai abrindo um de cada vez? Acho que é os 10 de uma vez, tropinha. É os 10 de uma vez que não apareceu um barra 10 lá em cima. Então é os 10. Vem com o Rick, tropa. Por favor, EA. Jogador tot, EA. No próximo brilho, tropinha. No terceiro brilho, hein. No terceiro brilho. Vai ser agora, EA Sports. Vem ídolo, vem ídolo. Vamos, tot. Vamos. Alemão. Meia direita, Dubai. Quem, mano? 90, Sané. Tá bom. Tá bom. Ganhamos um tot. Sensacional o telão do Sané, tropinha. Simplesmente incrível. 3 milhões de coins que vale um Sané. Ganhei um do deckzão aqui, minha tropa. Vários outros jogadores pra eu usar nas trocas, porque também as trocas estão muito boas. O Rick também vai fazer umas troquinhas, beleza, mano? E agora, tropinha, o último pacotão de boas-vindas, rapaziada. É esse daqui, que é como se fosse um passe, minha tropa. Isso mesmo. Pra 30 dias seguidos, o Maninho ficar ganhando 600 gemas. Todo dia, ele pode resgatar 600 gemas. Então, no final, ele vai resgatar 18 mil gemas. Em 30 dias, 18 mil gemas pra ele. Fora que tem a chance de vir um Bellingham, um Ralandinho, um Vidic, ou um Ronaldinho, ponto esquerda. Cês tão vendo ele lá, ó. Um daqueles 4 jogadores, a gente vai ganhar agora. Então, uma boa sorte pro Maninho. Deixa eu ver. Zagueira, ele precisa, beleza. O ponto esquerda, talvez o Ronaldinho não precise, porque tem o Vini Malvadez, mas pode vir. O meio de campo, o Bellingham, é melhor do que o Brant. E o Ralandinho, é melhor do que aquele Ralandinho ruim dele lá, minha tropa. Então, e aí? Faz a boa! Coisa linda, minha tropinha. Vamos ver qual jogador que ele vai ganhar, hein, tropa. Porque esse aqui é inegociável, mas vale a pena pra quem precisa das posições. E ele precisa de todas essas posições. Então, vamos, hein, vamos! Vamos ver qual jogador que vem, tropinha. Vamos, Ralandinho 9-3! Tá lá, tropa. Ralandinho 9-3, tropa. Simplesmente um ataque monstro pro Maninho. Ralandinho 9-3, minha tropa. Coisa linda. Tá aí, lembrando, é inegociável, mas é um Ralandinho melhor do que aquele que ele tem, tropa. Então, já dá pra gente tá usando no time, que é um Ralandinho melhor. Lembrando que se você quiser ficar gemadão também comprando seu Gift Card, é aqui no Rei dos Coins. O site tá na descrição. É só você entrar no site e procurar um Gift Card. O melhor, mano. É rapidinho, chega na hora e é super confiável. O Rick sempre adquire meus Gift Cards pra transformar as contas lá no Rei dos Coins. Agora, antes de abrir os packs, nós vamos pro evento das trocas. Vou começar primeiro com essa primeira troquinha aqui, minha tropa. Então, vem com o Rick. Coisa linda. Três jogadores, versão mista de 85 a 97, inegociável. Vambora, minha tropinha, com essa primeira troquinha aqui. Coisa linda. Vambora, EA Sports. Ai, papai, faz a boa, EA. Faz a boa. Vamos! Vamos, vamos! Ai, básico. Marroquino. Atacante do Sevilla. Ai, 8-9. Olha, mandou um 8-9 ainda, mas é inegociável. É isso, dias de lutas e dias de glória. Vou efetuar mais uma troca, tropinha, porque toda vez que a gente faz a primeira troca, a EA Sports manda lá nas missões um bônus pra gente fazer uma segunda troca. Então, vamos pra segunda troquinha. Vamos! Coisa linda. Ah, um básico de novo, mano. África do Sul. Atacante. Ai, tropa. Meu Deus, um 8-5 que veio. É isso, minha tropa. Essa aqui não deu muito bom. Tropa, agora vamos pra essa troca aqui. Jogador 8-8 a 97. Já liberou mais uma missão aqui pra nós também. Sempre é que a gente faz uma. A EA manda mais jogadores pra gente fazer a segundona. Então, vamos ver essa primeira. E aí, jogador Tote. E aí, faz a boa. E aí. Opa, Tote, tropa. Bellingham, Bellingham. Zagueiro inglês do Manchester City. Stones 9-1. Interessante, tropinha. Interessante. Pode ser um zagueirão bom pro time do Maninho. Ele tem um blank lá. A gente pode trocar pra fazer a dupla com o Maldini. Esse zagueirão Stones aqui vai dar boa no time. É um Tote. É inegociável. Mas valeu a pena, minha tropa. É um jogador Tote. Agora, o pacotão das missões. Vamos resgatar aqui o pacotão das missões. Básico. Marroquino. É isso, tropa. Esse tanto de jogador bom que a gente consegue fazer as missões de novo. As trocas, na verdade. Segunda troquinha, minha tropa, do jogador Tote. 8-8 a 9-7. O primeiro já veio um Stones. Opa. Mais um. Brasileiro. Vamos. É o Ronaldo. É o Ronaldo Ídolo. Ronaldo Ídolo. Ronaldo Ídolo. Ronaldo. Meu Deus. Vamos, hein. Ronaldão 97. O melhor atacante do jogo. Tem nome, tropinha. Ronaldão 97. 270 milhões. Péus. É inegociável. Mas ele não vai precisar trocar nunca mais de atacante. Valeu, Iê Esportes. A Iê já fez a boa tropinha nas trocas. Mas a gente ainda tem aqui os FC Pontes que eu tinha colocado. E as joias dele. E o que o Rick vai fazer? Vou vir aqui no packzão de 3 mil. Foi por isso que o Rick colocou 6 mil. Porque eu vou usar joias. Só pode abrir 3. Um vai ser de joias. Aí vai sobrar 2. 6 mil FC Points. Beleza, tropinha? E aqui, olha o Ronaldão. Se vir outro Ronaldão. Aí eu uso aquele inegociável em cima desse Ronaldão poupar, né? Será que é válido? Talvez seja válido, né? Talvez seja válido. Mas é isso. Ou a gente pode ganhar qualquer... Nossa, Iê. Faz a boa. Vamos primeiro com joia. Que se a Iê perceber que é joia e quiser zicar, já zica nas joias, né minha tropa? Então vamos começar então, tropinha. Deixa o like. Se você ainda não deixou o like, eu acabei de ganhar um Ronaldão pro mano, cara. Simplesmente sensacional. Eu tô muito empolgado. Iê. Manda alguma coisinha aqui, Iê. Vamos. Vem ídolo. Vem ídolo da Champions. Não, Iê. Não. Zagueiro do Atlético de Madrid. Aspili Coeto. Pior zagueiro do Atlético de Madrid. Meu Deus. Mandou um Milikovic, Savic, Tote, 8-8. É, olha aí, ó. Já tira a zica. Tira nas joias, Iê. Tirei, ganhei joia aí. Não foi muito bom. Mas agora, Iê Sport. Com FC points, Iê. Vamos, Iê Sport. Com FC points. Tem que vir ter a long Tote, Iê. Para de mandar jogador de outro evento, Iê. Por favor. Para, Iê Sport. Tropinha. As trocas estão melhores que os packs, tá? Vamos. Vem ídolo. Vem ídolo. Vamos. Tote. Tote. Vamos. Tote. Alemão. Meio de campo. Ó o Brant. Brant 90. Igual o que ele já tinha no time, minha tropinha. Brantizada 90. Beleza. Tá vaz... Opa! Masquerando! Ganhei um masquerando, tropa! O Brant de 2 milhões. Dá para o Rick usar. Dá para eu vender. Mas ganhei um masquerando e é isso que importa. Desse aqui o masquerando foi o mais interessante. Que aí eu posso upar o Ronaldão. Ou talvez não, porque o Ronaldão é negociável, né, tropa? Mas talvez sim. Vamos pensar direitinho para o Maninho não tomar prejuízo. Beleza? Então vamos para o mais um. Vamos para o mais um. Deixa o like, mano. Vamos para o mais um. O Pacotex é o último agora. Valeu, Iê. Mandou um telão aqui. Já não estou decepcionado. Mandou um masquerando. É interessante o masquerando. Último pacotão no brilho agora. Ídolo Prime, Iê. Vamos! Champions não, mano. Champions não, mano. Opa! O Pamecano. O Pamecano. Outro masquerando? Será outro masquerando? Não. Mandou um cubo aqui. 8-9, ponta direita. É isso. Acabou. É o espequizão, minha tropa. Tá melhor as trocas. Mas valeu. E aí, pelo masquerano. Opa! Eu estou aqui com o Brant inegociável que a gente ganhou, beleza? O Rick vai estar botando o outro que é inegociável para upar esse e vamos vender. É isso, tropinha. Era inegociável, não dava para vender. Então, presta atenção. O negociável a gente ganhou. Eu vou estar upando ele com o inegociável que não dá para vender, beleza? Aí ele vai virar 91 e a gente vai vender ele com a Pedrinha Verde. Aí, agora sim, ele continua negociável. Esse Brant aqui o Rick vai vender. Olha aí, tropa. Vendi aqui o Sané, tropinha. Vendi o Brantizada que a gente upou. Vendi também o MC dele aqui, ó. Bruno Guimarães, tropinha. Que eu vou trocar esse MC dele. Vou trocar esse Bruno Guimarães aí. E ele é razoável, tropinha. Vou tentar pegar um para ele, melhor qualidade. A gente ganhou o Ronaldão. Ganhamos o Ralandinho, 9-3. Vamos caprichar no time desse mano. Resgatando em mais 18 milhões para ele. Vamos em busca, então, de um MC mais qualidade, tropinha. Vou botar 9-3, que era o G que estava o Bruno Guimarães. Beleza? Vamos ver aqui. Eu quero um aqui, tropinha. Tem um jogador aqui que é muito bom. Olha esses 9-3 que eu vou pegar eles upados, é óbvio. Mas olha esses 9-3. Tem 9-4 igual o Pedro aqui também. Hum, Valverde. Excelente Valverde, hein, mano? Ó, dá para eu comprar ele só na Pedra Verde. 53 milhões, que eu tenho 56. Tem esse Milikovic Savit. Olha, Milikovic Savit está em observação aqui. Para ele, esse Milikovic Savit. Cara, muito bom jogador, hein, mano? Olha o fôlego do humano. O que é isso? Dá para eu comprar na Pedra... Opa! Dá para comprar na Pedra Azul. Vou levar esse Milikovic Savit aqui no precinho, tropinha. Vou levar para ele e eu já concluo aí esse meio de campo dele, perfeito. Está aí, resgatado. 50 milhões, um MC 95, cara. Estou aqui com o Milikovic Savit, minha tropa. Vou jogar ele no nível máximo de treino possível. Olha essa lenda, minha tropa. Ritmo bem, finalização bem, físico, defensiva, condução e o passe dele perfeito. 5x5 de perna distribuindo o jogo. Baita MC. Opa, tropinha aí. Olha o que ele tem aqui, mano. Goleirão Cóbio com vários do deck, mano. É melhor que aquele Onaná dele pioneiro. Vou para esse Cóbio aqui. Esse goleiro, quem pegou, teve a sorte. Porque ele upado assim com vários do deck. Ele é um excelente goleiro. Maninho, vou usar esse goleiro no time dele. Agora se liga como ficou o time desse mano. Merece muito o seu like. Tropinha aí, o time dele era esse daqui, rapaziada. Precisando da ajuda do Rick, tropinha. 9x1 de Gé. Agora, minha tropa, valeu. Mandou um Ronaldão e ei. O time do Maninho transformado. Está sim. 9x4 de Gé, minha tropinha. Com o zagueirão Stones novo. O Kobe, o Padaço, minha tropa. Melhoramos aquele lateralzinho esquerdo dele também. Com o treino. Botei o Milikovic, Savic e a nova dupla de ataque. Ralandinho e Ronaldesque, minha tropa. Olha o Ralandinho sensacional. Olha o Ronaldão, minha tropa. Cê é louco. Mano, simplesmente o time dele está 94 de Gé. Está incrível. Realizado o sonho do Maninho. Um Ronaldão no time dele. Valeu, ei. Merece muito o seu like. Agora eu vou puxar uma partidinha para a gente testar esse Ronaldão com o Ralandinho. Essa dupla de ataque. Vamos lá agora. Fica com os melhores momentos. Vamos, bela Vinícius Júnior. Vamos. Olha o lateral aí que eu falei que é craque, tropinha. Lateral aí é craque, tá? Oh, oh. Ele mesmo. Ele mesmo. Vai dar um tapa. Para o Ronaldão. Vamos, Ronaldão. Meu Deus. Defendeu o goleiro. Que coisa? Ralandinho. Meu Deus. Meu Deus. Ralandinho já teve várias chances, né, minha tropa? Agora é a vez do Ronaldão, né, mano? Olha o Raland. Olha o Raland. Deu no Ronaldão. Vamos, Ronaldão. Vamos, Ronaldão. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ronaldo. Vamos. Ronaldão. É o nome da emoção. Toma, Ronaldão. Tá lá, minha tropa. Empatamos o jogo, mano. Tomamos o gol para o cara, mas empatamos o jogo. Tá lá. Vamos, Ronaldão. Eita. Bateram no Ronaldão aqui. Deu assistência para o Vini Júnior. Vamos, Vinícius. Vamos, Vinícius. Soltou a... Ai, Vini. Ele não estava aguentando correr. Tentei soltar a bola. Que vacilo. Pela, Ronaldão. Super chute, Ronaldão. Super chute, Ronaldão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaziada. Ficou empatado, mas o Ronaldão é sinistro. Broquei um gol com ele. Meu Deus do céu. Quase fiz outro no super chute, mas está valendo uma linda. Deixa o likezão. Te espero no próximo vídeo. Se você é novo, se inscreve no canal, hein. Tamo junto. É nóis. Rick Dallas na voz, hein. Não esquece, papai. Jesus te ama. E o Rick também. Se por acaso você perdeu o meu último vídeo, clica aqui que você vai gostar bastante e vai apoiar o canal do Rick. Tango. E o Rick.